O vídeo do Yandino com as Twin Melody vai ser um epic fail. Ah, é? E por quê? Primeiro você deixa ele ir e depois traz ele de volta a Triunfante. Os fãs não vão entender nada. Que estranho. Eu jurava que você tinha feito exatamente a mesma coisa com a Carmine. Não. Eu não dou uma segunda chance pra traidores. É só uma colaboração. As garotas do Twin Melody escolheram ele e nós tivemos que aceitar. E por favor, agora silêncio, porque eu vou mandar um áudio pra elas. Oi, meninas. Como estão? Esperam que muito bem. Eu tenho grandes notícias. O Yandino aceitou a colaboração com vocês. E nós estamos bem ansiosos com a vinda de vocês aqui. Ok? Beijos. Sabe onde é que tá a Mara? Preciso falar com ela. Eu acho que ela tá lá no set. Ok. Eu duvido que isso vai acontecer. Porque continua crescendo mais e mais e mais. Ativa o modo silêncio. A última coisa que eu preciso é que a diretoria fique sabendo. Eu não aguento mais. Não entendem nada de nada. Lá no set não tinha ninguém. Eu acho que... Por que tá com o meu celular? É verdade que você pensou que tinha me destruído pra sempre, é? Não sei do que tá falando. Se pensou que ia poder usar o vídeo onde eu saía criticando a Daisy e a diretoria contra mim, você tá enganado. E agora? Eu deletei ele pra sempre. Como eu sabia que eu tinha esse vídeo? Eu só mostrei pra duas pessoas. Uh, se vê que o modo traição se instalou no likes feito um rato. Eu não cantaria a vitória tão...